Fala com a vovó no telefone Vem aqui chuchu Vem aqui Fala com a vovó Fala com a vovó Telefona para a vovó de Campinas Telefona para a vovó de Campinas Fala com ela Conta o que você fez na escolinha para ela Não, fala com a vovó direitinho no telefone Como que fala no telefone com a vovó? Hein? Fala no telefone com a vovó Sem bater Fala com o telefone com a vovó Não vai conversar no telefone?